Bom, vamos falar ao vivo com a repórter Gorete Santos agora, trazer informações acerca do acidente que chamou a atenção na BR-343 nessa manhã. Além da colisão fogo, a Gorete está às margens da BR trazendo informações ao vivo. Gorete Santos, qual a situação por aí? Olha Tiago, foi um acidente gravíssimo. Bom dia a você e a todos que acompanham a notícia da manhã. Uma pessoa morreu, um médico que conduzia o veículo, Tovar Luz, um médico otorrino-laringologista. Ele vinha na BR-343 no sentido de quem sai de Teresina em direção a autos e colidiu com um caminhão que está do outro lado da pista tombada. A gente vai tentar passar aqui, a situação é bastante complicada, muito congestionamento na BR-343 neste momento, cerca de pelo menos um quilômetro e meio, mais ou menos, de congestionamento. Aqui do lado, desse lado aqui pediu o Marcos para mostrar para a gente, desse lado aqui os corpos de bombeiros ainda tentando resgatar o corpo da vítima. O carro dele ficou completamente destruído, o corpo de bombeiros também veio ao local. Nesse momento, Polícia Rodovelha Federal tentando fazer o controle do tráfego aqui, enquanto o corpo de bombeiros está cerrando as ferragens do carro para conseguir retirar o corpo do médico. Do outro lado da pista, nós temos o carro em que ele colidiu, um caminhão que está tombado. A gente está tentando se aproximar aqui, a situação é bastante complicada, Thiago. Quem tem que fazer esse percurso todos os dias entre autos e Teresina vai precisar de muito cuidado e muita paciência também para fazer esse trajeto hoje, porque o congestionamento realmente é muito longo, a situação exige bastante cautela. A gente está se aproximando, portanto, agora, olha, o caminhão lá ao fundo, tombado do outro lado da pista. A gente não tem ainda as informações em detalhes, informação extraficial é de que o médico, ele estaria tentando, inclusive, adentrar a Fazenda Real, que é um condomínio que tem aqui na BR-343. Ele saía de Teresina em direção a esse condomínio, supostamente, pelo menos, as informações extraoficiais que chegam para a gente neste momento. A gente vai tentar ouvir o policial rodoviário federal, está concedendo entrevista aqui também, tentar ouvir as informações que já foram coletadas pela Polícia Rodoviária Federal. Acerca dessa ocorrência, mas, como eu te disse, seria prematuro de nossa parte divulgar qualquer tipo de informação, dando conta de quem deu causa ou como foi, efetivamente, a ocorrência aqui nesse local. Nessa carreta, o motorista, ele se feriu, ele ficou ileso, qual é a situação dele? Não, infelizmente, o motorista da carreta saiu ileso, já está aqui sob nossa tutela, em segurança, ele estava preocupado com a família do cidadão que veio optar aqui no local, mas ele está em segurança já, dentro de uma viatura nossa, ele está em segurança, ileso, não sofreu nenhum arranhão. Então, infelizmente, a única pessoa que foi vítima foi esse médico, que a gente está tentando confirmar a identidade. Já localizamos um familiar que está vindo aqui para o local para fazer a identificação do corpo e nos passar o nome, os dados pessoais da pessoa que foi vitimada aqui no local. Ele estava só? Sim, ele estava só. O Espeto, já se sabe a causa? Como que aconteceu? Não, como eu te disse, a dinâmica, as causas do acidente, a gente ainda está apurando. Como eu te disse, nesse primeiro momento, seria prematuro de nossa parte fazer essa avaliação. O que foi constatado pela Polição da Véria Federal? A priori aqui, o que a gente observou, que aqui é um trecho de altíssima velocidade, a gente já demandou várias vezes os órgãos competentes para fazer uma melhoria nesse acesso aqui da Fazenda Real, porque é um trecho onde os veículos desenvolvem uma altíssima velocidade e toda vez que tem uma ocorrência aqui, ela é de graves proporções, grandes danos materiais, como também vitima as pessoas aqui fatalmente, às vezes. Então, a priori, é um trecho mal sinalizado, é um trecho que tem bastante movimento de veículos, como eu te disse, de alta velocidade. A princípio, a gente está atribuindo a uma ultrapassagem devida, mas se a gente não pode ainda precisar qual foi o veículo, ainda está em fase de levantamento de estudo de nossa parte. Muito obrigada, então, inspetor Hélio Cipriano, trazendo as primeiras informações acerca desse acidente muito grave. Olha, Tiago, o nome do médico otorrinolaringologista, Tovar Luz, que a gente falava no início, na verdade, é um nome que consta no jaleco da vítima, do motorista que estava à frente desse veículo de passeio. Por isso, a dedução preliminar de que se trata de fato dele, e o policial rodoviária federal agora trazendo mais informações, com maior cautela, que precisa identificar realmente, porque não foi constatado ainda o documento dele, e foi feito perícia. Obviamente, o acidente aconteceu por volta de seis e meia da manhã. Essa informação que nós obtivemos, de que seria o próprio médico, foi de um outro policial, mas reforçando. Portanto, agora, era o nome que constava no jaleco dele. A gente continua aqui, portanto, trazendo essas informações acerca desse acidente, o policial rodoviária federal falando que ainda não dá para precisar as causas. Mas a primeira, o que se imagina preliminamente, é de que foi uma ultrapassagem indevida, claro, sem saber ainda qual dos dois condutores teria feito essa ultrapassagem. Você viu, quem chegou agora, viu há pouco a gente mostrando o caminhão que está do outro lado da pista, ali tombado, e o corpo de bombeiros ainda tentando fazer o resgate do corpo da vítima fatal. O trânsito é bastante lento, pelo menos um quilômetro e meio de congestionamento nos dois sentidos da pista, embora os veículos não estejam mais sobre a pista, mas parte de uma das faixas no sentido Teresina Alts está interditada e aí os policiais resolveram também, claro, interditar parte da ultrapista também para ter uma mobilidade maior, ter um trabalho mais facilitado para a retirada do corpo e também para a perícia que deve ser feita daqui a pouco aqui no local. Tiago. Meu Deus, Gorete, é impressionante. As imagens realmente são impressionantes. Olha, a roda do carro, o airbag, há um pedaço aí, eu não consigo identificar o certo, Gorete, mas você pode me mostrar. Parece o motor do carro está aí separado do restante da estrutura, pela posição da cabine do veículo, sugere que o caminhão estava no sentido autos Teresina, o carro estaria no sentido contrário quando houve essa colisão, essa parte aí. Me parece ser o motor do carro, você me confirma, Gorete, por favor. É, eu perdi, perdi aí. A Gorete não está me escutando, mas realmente as cenas são fortes. A TV Está de Verde chegando, mostrando tudo ao vivo para você. O fato aconteceu agora, já depois de seis e meia da manhã, você tendo todos os detalhes, observando também o esforço do corpo de bombeiros no local para fazer o resgate do corpo, que permaneceu preso às ferragens. Situação muito difícil lá. Há a hipótese de que a vítima seja um médico otorrino-laringologista, pelo jaleco que estava dentro do veículo, faz-se essa dedução. No entanto, a Polícia Rodoviária Federal continua no aguardo de um familiar para fazer o reconhecimento e também a confirmação da identidade dessa vítima. Eu, conversando agora há pouco aqui, ao tempo que as informações vão passando, a gente também vai falando com algumas pessoas conhecidas. Lá na Fazenda Real, as casas, elas ficam a mais de um quilômetro de distância da saída e da entrada desse condomínio residencial. E alguns moradores me relataram que escutaram a pancada lá de onde eles estavam, de dentro da casa. Por aí você tem uma dimensão do que foi esse acidente. Realmente impressionante, infelizmente, com uma vítima fatal, elevando aí as estatísticas e a solidariedade fica à família do médico. Não se sabe, estava voltando do trabalho, qual era a circunstância, e tudo isso vai ser apurado ainda. Agora a gente está me ouvindo, pode fazer a participação final aí, Gorete. Pois não, Tiago. Olha, Tiago, a gente acredita que alguns familiares chegando agora, algumas pessoas ali comovidas no carro da Polícia Rodoviária Federal, a gente percebe uma mulher chorando, imagina que sejam os familiares. O Polícia Rodoviária Federal há pouco havia falado que os familiares começavam a chegar aqui ao local, mas a gente não tem ainda essa confirmação da identificação da vítima. O fato é que o trabalho ainda continua, o corpo de bombeiros aqui tentando fazer esse resgate, como a gente mostrava há pouco, cerrando o veículo da vítima para poder retirar o corpo do local. O carro ficou completamente destruído. O outro motorista que dirigia o veículo de carga, felizmente, não sofreu nada, segundo o Policial Rodoviária Federal. E aí reforçando para quem faz esse trajeto todos os dias entre Autos e Teresina, que o trânsito está bastante lento. Mais precisamente entre a entrada do Rodonel e a Polícia Rodoviária Federal. São cerca, pelo menos, de um quilômetro e meio de extensão de congestionamento nos dois sentidos da pista, Thiago.